Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ainda não me conhece, meu nome é Amanda Souza Sejam muito bem-vindos ao meu canal Hoje a gente vai fazer resenha do que? Dessa bonita aqui Vocês me pediram, então eu tô trazendo resenha dessa base da Melu Passei a semana inteira com essa base pra gente ver, pra contar aqui as minhas experiências com ela Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você pediu esse vídeo, deixa seu like aqui que vai me ajudar muito Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação se você ainda não é inscrito ou inscrito E bora começar esse vídeo Então é assim Aquele mesmo assunto de sempre Tá muito cedo Eu tô com a carinha inchada por conta disso Tô aqui tomando meu cafezinho Vou sair pra trabalhar E é sobre isso Pois bem, base Melu By Ruby Rose Essa aqui diz que é uma base líquida Tem cobertura média Aloe vera e pantenol Eu comprei da cor bege 4 Tipo assim gente, difícil acompanhar a Melu Tá? Porque estão lançando uma pancada de produto um atrás do outro Não dá Já lançaram já um serum de coco Já lançaram coisas pra sobrancelha Lançou Lápis Pra linha d'água Enfim, lançou já um monte de coisas E fica difícil a gente acompanhar tudo Vamos lá Já falei das promessas da base Que é de cobertura média É... Aloe vera, pantenol A cor é bege 4 Como eu já falei pra vocês Eu testei essa base na loja Já vou fazer a aplicação Ela tem um cheirinho muito bom Gente, eu usei essa base semana inteira Tá? Semana inteira Desde o dia que eu testei Eu só usei ela Ó, esse aqui é o pincelzinho Kabuki da Melu também, ó Que gracinho Sou apaixonada nesse pincel Vou fazer a aplicação com ele A minha pele já está hidratada Porque é assim que eu uso na minha vida real Minha pele já tá hidratada Então não fazia sentido eu usar a base Sem... Sem hidratar a minha pele Gente, ela tem um cheirinho muito gostoso Um cheirinho perfumado E é assim Tô fazendo a aplicação aqui E eu diria que a cobertura dela é de média a alta Tá? Mas ela fica extremamente confortável Outra coisa Essa base na minha pele Ela fica rosada Tá? O subtombo dela é rosado Eu particularmente prefiro neutro Ou amarelado Mas Eu tenho feito a misturinha dela Com um corretivo Esse corretivo cadê? Esse corretivo aqui da Chiclan Que eu comprei Comprei na cor errada Então eu fiz a misturinha desse corretivo Nessa cor aqui Com a base E deu um match perfeito Ó, nota que eu puxei Eu trouxe ela aqui pro pescoço Porque ela dá uma diferença E é assim Essa base tem uma cobertura muito boa Muito, muito boa Eu tô Encantada Com a cobertura dessa base Não fiz durante a semana de uso Eu não fiz teste nenhum Não fiz teste de água A única coisa que eu fiz Foi um teste de duração, né? Ontem mesmo eu passei essa base Por volta de sete e meia da manhã E tirei Era acho que onze horas da noite Onze e meia Uma coisa assim Então assim Ela tem uma boa duração Mas com o passar das horas Ela vai marcando um pouco as linhas Sabe? Então você hidrata muito a sua pele Apesar de que Que ela não fica Aquela base extremamente seca Na pele Eu diria que ela é uma base semi-mática É uma base que precisa De hidratação Principalmente na região dos olhos Ó E eu passei aqui na metade do rosto Pra vocês verem a cobertura dessa base Aqui com a base E aqui sem Ela cobre muito Muito, muito, muito Tem um tempinho pra ela secar aqui desse lado E enquanto ela seca Eu vou fazer a aplicação do lado de cá então Mas é só pra Esperar ela secar Pra poder a gente fazer o teste de transferência E fazer o teste da água também Nota que ela disse que ela é uma base líquida Mas assim Ela nem escorre Tá vendo? Ela é bem cremosinha Eu tô coçando Querendo coçar aqui, ó Gente, esse pincel é maravilhoso Pensa num pincel macio Outra coisa Não precisa Pelo menos eu, Wanda, né? Eu não gosto de passar uma camada muito grossa de base E eu acho que nem precisa Que ela é uma base que ela rende muito E como ela tem muita cobertura Não precisa você passar muita base Tá? Um pouquinho só que você passa Dá pra cobrir bem o rosto Eu não sei que você goste mesmo, tá? Eu, Wanda, particularmente Eu não gosto de passar Muita quantidade de base na pele Primeiro que eu não gosto de sentir Porque vai ficar me incomodando Pode ser que me incomode E eu não gosto De rebocando De passar muito Certeza que ela deve aceitar Uma segunda camada aqui Tranquilo Mas pra mim Essa quantidade que eu já passei Pra mim já é o suficiente Porque ela cobre muito bem Ela se assemelha um pouquinho Com a Stay Fix No final do dia Não sei se eu já falei Ela dá uma marcada Ela dá uma evidenciada Nas linhas Tá? Mas isso depois de quê? Umas 10 horas 8 horas de maquiagem Como eu falei com vocês Eu faço maquiagem todo dia Então eu passo o dia inteiro maquiada Vai chegar um determinado horário Ainda mais uma base dessa aqui Vai chegar um determinado horário Ela vai começar a marcar Mas tipo assim Eu tenho pele acneica Eu tenho pele oleosa Eu tenho manchas de acne E marquinhas de acne Ela não evidencia Tá? Não evidencia Ela fica lindíssima na pele Gente, lindíssima Pra uma base Baratinha Pra um público jovem Eu achei que ela entregou bastante Aqui eu vou passar essa serinha Sobrancelha da Melu É um gel de sobrancelha Coloquei um pouquinho de brumo aqui E vou passar uma esquinha aqui Só pra dar Só pra dar uma levantadinha aqui Mas vocês sabem que eu não sou muito adepta Isso aqui não, né? Porque minha sobrancelha Ela é bem falhadinha E eu queria usar só isso, sabe? Sem precisar fazer correção nem nada Mas não dá Eu preciso passar um lápis Preciso passar uma lapiseira Uma coisa assim, tá vendo? Porque assim mesmo Ainda tá a porta Vou ter que dar uma corrigidinha de leve Bom, esperem uns minutinhos Já tá bem sequinho aqui desse lado Vou pegar papel higiênico Limpo Ó, minha boneca Vou pegar papel sujo Ai, gente Ó, papel limpo Ó, deu uma grudadinha Ui Mas nada Vou apertando mais um cadinho Nossa, uma coisa bem mínima Não sei nem se vocês vão conseguir ver aí Bem pouquinho É quase não dá pra ver mesmo Que assim, ó Um pouquinho aqui Não é coisinha de nada aqui Pra uma base que não tá selada Até que foi Ok E depois eu sempre selo, tá? Sempre selo as minhas bases Seja ela hermate Seja ela hidratante Seja só corretivo Que eu não tô usando E às vezes quando eu não tô usando nada Assim, eu gosto de passar um pozinho Pra poder tirar um pouco do brilho Enfim Agora a gente vai fazer o quê? Teste da água Não promete ser resistente à água Nem nada Mas A gente sempre faz esse teste aqui Pra gente saber Se a gente pegar uma chuva assim De repente Se não vai sair Vai ficar feio Esse teste também não tinha feito Olha, a água tá escorrendo Aqui A água ficou superficialmente Por cima da pele E aqui Ela escorreu Ó Tá vendo? Tem uma gotinha aqui E ela tá descendo pro pescoço Essa gotinha aqui desceu Eu senti que Ela abriu um caminho aqui, tá? Aonde tá a gotinha Tá branco Mas Eu vou encostar aqui Eu quero ver se vai sair base Eu vou encostar o papel bem de leve Ó Eu vou encostar bem de levinho Gente, saiu um negócio assim Insignificante Não sei se vocês vão conseguir ver aí Tem um trisquinho de base Aqui no meio só Mas Não sei se vocês vão conseguir ver Mas pode ver aqui Que onde ela escorreu Ficou branco Ó Ficou branco aqui E agora eu tô vendo Que aqui também Deu uma esbranquiçada Ela não tava boa demais Se fosse verdade Trouxe vocês aqui Mais pertinho pra vocês Verem que ela não passou Na peste d'água Tá horrível aqui Horrível Não sei se vocês vão conseguir ver Tá manchado Tá esquisito Não sei se vocês vão conseguir ver Agora aqui Onde a gota desceu Ai gente Que pena Que pena Ficou muito esquisito Tô olhando aqui no espelho Não foi resistente à água Vamos ver depois de selada, né? Ai que droga Vocês estão conseguindo ver? Também a marca Não promete nada Então a gente não pode nem cobrar Vou fazer o que? Vou esperar Secar naturalmente Pra ver se ela vai voltar ao normal Né? O tom dela normal Ou se ela vai ficar manchada aqui Hoje eu não vou fazer O teste de duração com vocês Porque eu tenho quase certeza Que eu não vou conseguir Voltar aqui hoje E porque Como eu falei pra vocês Desde o dia que eu testei Eu venho usando ela todos os dias Pra poder ir trabalhar Então eu tô passando mais de 8 horas Com essa base Ontem mesmo eu passei mais de 10 horas Com essa base E sim, ela tem uma boa duração Só que aquilo que eu falei Com o passar das horas Ela começa a marcar um pouquinho As linhas Então tem que hidratar bastante Então no teste de duração Ela tá ok Tá? No teste de transferência Ela também foi ok Ela só não passou no teste da água Como a gente viu aqui Meus amores Esperei a pele secar Aí nos lábios Eu passei esse lápis aqui Da Sarah's Beauty Não sei a cor Usei o Gloss Pancake Da linha Melu Nos olhos eu passei Esse delineador aqui Da linha Edition Porque eu tinha o delineador Da Melu Mas acabou Minha filha usou super No rosto E nos olhos Eu usei essa paletinha aqui Da Melu Esse quarteto aqui da Melu E vamos lá Eu Aquela manchinha que tava aqui Eu esperei secar naturalmente Não toquei Não selei a pele ainda Só passei o blush E o iluminador Mas Ela ainda tá um pouquinho Manchada aqui Assim ó Nessa área aqui E um pouquinho Manchada aqui Tá? Então o que que acontece? Na minha opinião Essa é uma base Pra você usar ela No dia a dia Tipo pra você trabalhar Será que você vai Na faculdade Dia a dia Não é uma base Que eu diria Que dá pra você usar Tipo assim Pra um evento Pra fazer alguma coisa Do tipo Porque ela vai te deixar Na mão Mas assim Ela tem uma boa duração Ela foi bem No teste de transferência Só não resistiu a água Fiquei triste com isso Mas assim Eu gosto dessa base Eu tô gostando De usar essa base Tanto que Se vocês me pedissem Pra escolher Entre essa aqui Da Melu E aquela Skin tint Da Ruby Kisses Claramente Eu ficaria com essa daqui Tá? O desempenho Na minha pele Ficou muito melhor E até porque Aquela da Ruby Kisses Ela prometeu ser Resistente a transferência E ela não foi Eu fiz o teste com vocês aqui Vocês viram que ela não foi Mas assim Gostei É uma base Uma pegada jovem Que no caso Não é pra mim Eu já sou uma senhora De trinta e poucos anos Tipo assim Eu preciso Eu gosto de bases Com Com ativos Uma base Um pouquinho Apesar de eu gostar De base mate Mas assim Não é pra mim Ainda a pegada Tá? Isso aqui é pra um público jovem Pra um público Tinha aquela coisa assim Porque ela dá Uma marcadinha Ela dá uma evidenciada Nas linhas Então vale hidratar Super a sua pele Mas tipo assim Pra você pro trabalho Ela vai durar o dia inteiro Eu não selei a pele Tá aqui ó Tá bonita Tá uma pele bem coberta Uma pele uniforme Eu gosto do que eu vejo aqui Só que É mais pro dia a dia Mesmo Pra outra ocasião Você pula Você pega uma base Mais resistente Porque É sobre isso Esse é o vídeo de hoje Meus amores Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha tirado As dúvidas de vocês E se você gostou Deixa seu like aqui Que me ajuda muito Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificação Pra você não perder Nem o vídeo Que sai de novo Toda semana E usei as máscaras Também da Milu Esqueci de falar E é isso meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau